Olá caríssimos amigos como é que nós estamos? Desta vez eu trago-vos aqui um vídeo e este vídeo é digamos que a volta dos vídeos de tecnologia Sim, como muita gente ficaria à espera ou não, não sei Depende de muitas coisas O que é que eu vos trago aqui hoje então? Eu trago-vos aqui um sistema operativo Que a meu ver é um sistema operativo um pouco diferente Um sistema operativo um pouco diferente E a primeira vez o sistema operativo Eu pensei e fiquei WTF Este sistema operativo é bem diferente Portanto vamos iniciar a máquina virtual Vamos iniciar aqui a máquina virtual Observação, isto vai ser postado no meu canal principal Porque eu obviamente vou voltar com os vídeos no meu canal principal de tecnologia E este sistema operativo o que é que indica? Indica que o sistema operativo é Linux Mas é um pouquinho parte o Windows XP Faz imitar o Windows XP Percebem? Eu quero instalar de certa forma Para que vocês Digamos que percebam Verdade Percebam como é que é A pura realidade de instalar um sistema operativo Linux Porque nós nunca instalámos um sistema operativo Linux E ao mesmo tempo Vejam como é que um sistema operativo Linux Se assemelha ao Windows XP Porque este sistema operativo é muito semelhante ao Windows XP Dá para ver que o sistema é muito semelhante ao Windows XP E porque é que eu trouxe E porque é que eu trago Porque é que eu vou trazer Digamos Windows vamos dizer assim Eu já falei isto no último vídeo Eu já falei isto no último vídeo Porque digamos Vá lá Teve esforço mostrar aqui É igualzinho ao Windows XP É igualzinho ao Windows XP Igualzinho Igualzinho mesmo Bem vindo ao assistente de instalação do React OS Este assistente ajuda a instalar o React OS No seu computador Precisamos reunir algumas informações Para instalar o React OS Devidamente Clicar em avançar Para continuar a instalação Ok Ok Tenho que me lembrar como é que eu saio daqui Espera ai Como é que eu saio daqui Espera ai Tenho que me lembrar como é que eu saio Exatamente É aqui Ok Não voltar Bem vindo ao assistente de instalação do React OS Ok Avançar Muito bem Aqui acho que tem as coisas que obviamente vai instalar por Digamos por pré definição Acho eu Os programadores do React OS gostaria de agradecer Aos seguintes processos open source Ok Estes são os projetos open source Digamos que Que as partes foram utilizadas para criar o Projeto O React OS E dá para visualizar Que isto é o contrato Vamos dizer assim Isto é o contrato 1999 Portanto o React OS é mais antigo que o Windows P Acá está Pela GPL React OS Server ou Workstation Vamos por Workstation Reorganize Workstation Private Valor de maior Ok E o Server Não tem Ok Não preciso Ok Mas pronto Seguinte Aqui é a localização do idioma a utilizar e o formato de números etc e unidade monetária Data e hora Mas obviamente como isto está em português de Portugal Obviamente não interessa Vamos clicar em avançar Aqui vamos clicar Vamos pôr React OS Organização Linux Aqui esta parte assemelha-se muito ao Windows XP Aquela parte de instalação do sistema Onde nós temos que pôr o nome do computador e a senha de administrador etc E aqui nós vamos pôr React OS PC A senha de administrador Eu vou pôr Mas lá está Não vale a pena nós formos senha de administrador Avançar Aqui diz A hora correta A hora de Edimburgo, Lisboa etc E aqui diz ajustar automaticamente De acordo com o horário de verão Vamos dizer assim Avançar Aqui É os estilos Que ele tem Aqui é os estilos que ele tem Vários estilos Lunar Miso Lactos E o clássico Que é Lá está aquele clássico do Windows XP Estão a ver O Eagle Log clássico do Windows XP Aqui É uma instalação Digamos Do que? Da internet Vamos dizer assim Nós podemos ir aqui a configuração personalizada E Obviamente Nós não temos Nenhum dispositivo de rede Mas quando instala Nós já temos o dispositivo de rede instalado Mas ele não detecta automaticamente Mas pronto Avançar Está a resistir aos componentes Este sistema Este sistema Foi inspirado Neste caso O Windows XP Foi um bocadinho inspirado Neste sistema O Windows XP Foi um bocadinho inspirado Significativo Para várias pessoas Pelo menos Para mim Digo para mim Foi significativo Porque eu utilizei o Windows XP Durante muito tempo Durante muito tempo E Digamos É um sistema Que para mim É muito Muito nostálgico O Windows XP O Windows Vista O Windows 7 É por isto que muitas vezes trago estes sistemas Aqui A baila Vamos dizer assim Né E aqui pessoal Aqui Neste ecrã Nós temos o ecrã O ambiente de trabalho Vamos dizer assim Do sistema Só que O ambiente de trabalho Mais Linux Vamos dizer assim Mais Linux Com Um dispositivo Com um dispositivo já Coisado Com um dispositivo já Para instalar Ele não conseguiu coisar O dispositivo de áudio Que ele não consegue instalar Não consegue Mas aqui diz que tem áudio Não percebo E exatamente Não existem dispositivos de mixagem A aplicação irá sair Portanto Ele Se nós formos aqui A manage Nós vamos aqui E temos aqui o multimédia áudio Eu Eu não quero estar a fazer aquilo que eu costumo fazer sempre Porque senão isto pode dar blue screen e tudo mais E depois eu perco A captura de tela Portanto Este É um sistema Que não dá para fazer muita coisa pessoal Este é um sistema que não dá para fazer muita coisa Este é o primeiro sistema Vá Que eu Que eu vos trago aqui Né É o primeiro sistema que eu vos trago aqui E com este microfone eu até posso vir para aqui Ó Posso vir para aqui Ó Posso vir para aqui e falar aqui É muito estranho Sempre Nossa Pronto É um sistema É um sistema Vá Que Foi fundamental Vá Que Que foi Que foi o migratório do 2000 Para o devido XP Agora O Vista Que foi odiado por toda a gente Foi o que deu origem ao Windows aéreo Ao set Foi um Windows também que foi nostálgico para muita gente E também foi mau para muita gente Eu não percebo porque é que foi mau Não percebo sinceramente Eu utilizei o Windows Vista durante muitos anos Eu não percebo porque é que o Windows Vista é mau hoje em dia Hoje em dia não naquela altura Mas eu não percebo Só pessoas que vivem naquela altura é que podem dizer verdadeiramente O que é que Porque que o Windows Vista Vamos dizer assim Porque que o Windows Vista era assim tão mau Eu não concordo que o Windows Vista seja uma porcaria Eu não concordo que o Windows Vista seja uma porcaria Eu pá Não concordo O Windows Vista pode ter sido os seus lados maus Pode Com licença Mas daí A ter-se tornado o pior sistema do mundo Porque ele definitivamente foi o pior sistema do mundo O Windows Vista Eu não concordo que ele tenha sido o pior sistema do mundo Eu pá Eu não concordo Muita gente Muitas pessoas já fizeram vídeos a dizer É pá O Windows Vista O pior sistema do mundo Por causa disto Por causa daquilo Por causa dos bugs Por causa das lentidões Por causa disto Por causa daquilo Eu não concordo que o Windows Vista tenha sido Verdadeiramente Um Windows assim Tão problemático a esse aspecto Ele foi sim um Windows evolutivo Porque evoluiu Foi a evolução do CISP Mas foi um Windows Beta Como é que eu vou dizer isto Foi um Windows Beta Foi um Windows Como é que eu ia dizer Foi um Windows que Ai que antes se deu o 7 Portanto o Windows 7 tem muitas coisas que tinham vista E digamos O Windows tem muitos senãos O Windows Vista Mas o Windows 7 ainda tem mais senãos Mas o Windows 7 tem muitas mais coisas que o Windows Vista não tem Portanto Acho que é isto pessoal Acho que foi este Acho que foi este o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Epá deixem like Eu ainda me estou a tentar habituar A voltar a fazer vídeos de tecnologia Neste canal Porque eu acho que não valia a pena Eu desistir de fazer tecnologia neste canal E me dedicar a um canal de tecnologia O que não valia O que não tinha muita lógica O que não tinha muita lógica Eu dedicar-me a um canal de tecnologia Porque eu raramente posto lá Eu raramente posto lá Mas é isto pessoal Fiquem bem E é isto E até a próxima E fiquem bem